Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a Casa da Era. A Casa da Era fica na cidade de Vassouras, no Vale do Paraíba Fluminense. Essa casa, ela é uma verdadeira cápsula do tempo, onde ficou preservado o modo de viver da aristocracia brasileira no século XIX. Essa casa pertenceu a Eufrásia Teixeira Leite. O seu pai, Joaquim José Teixeira Leite, a comprou por volta de 1840, antes de se casar com Ana Isméria Correia e Castro, filha do Barão de Campo Belo. O Joaquim, como vocês vão ver, ele não era cafeicultor, era financista, ele era um comissário do café. Ele intermediava ações entre os fazendeiros e os exportadores, muitas vezes ajudando a financiar safras futuras. Tanto o Joaquim quanto a Ana Isméria faleceram no começo da década de 1870, deixando a Eufrásia e a irmã dela, Francisca Bernardina, órfãs e herdeiras de uma imensa fortuna. A família queria casá-las com parentes para que o dinheiro permanecesse entre eles. Mas as irmãs tinham outros planos. Elas acabaram com os negócios do pai, fecharam a firma do pai e com todo o dinheiro elas se mudaram para Paris em 1873. A Eufrásia quadriplicou o dinheiro das duas investindo na Bolsa. Ela foi uma das primeiras mulheres, pelo menos a primeira brasileira, a aplicar em Bolsas de Valores. Ela tinha acesso à Bolsa de Valores de Paris e também fez negócio com a Bolsa de Valores de Londres. A Francisca Bernardina faleceu, deixando também a sua herança para a irmã, a Eufrásia. A Eufrásia vinha frequentemente ao Brasil, periodicamente, não frequentemente, mas de vez em quando ela vinha para o Brasil, e aqui ela vai falecer no Rio de Janeiro em 1930. Todo o dinheiro, boa parte dessa fortuna toda, ficou para a cidade de Vassouras, ficou para associações filantrópicas lá de Vassouras, inclusive a Casa da Era, que por testamento ela pediu para não ser mexida, para ser conservada. E é essa casa do Jitinho que a Eufrásia pediu para que fosse deixada, que eu vou mostrar para vocês. Quem vai conduzir vocês é o monitor lá do museu, o Matheus de Paula Vieira. Depois eu volto aqui para falar com vocês. A gente está aqui com o Matheus, ele vai contar um pouco sobre Eufrásia e a Casa da Era. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao museu e a partir de agora a gente vai fazer uma visita adentrando ao século XIX. Essa casa, ela é uma residência pertencente à primeira metade do século XIX. Apesar de nós não termos uma data precisa sobre a construção dela, a gente sabe que ela passou a constar na planta baixa da até então Vila de Vassouras em 1836. E vem de um século XIX muito próspero para Vassouras e região, com o ouro verde da época que foi o café. Onde muitos abandonavam as Minas Gerais quando o ouro lá estava entrando em declínio, para que na nossa região, no Vale do Paraíba Fluminense, o café pudesse, com o café pudesse fazer riqueza. E foi o que aconteceu com o mineiro Dr. Joaquim José Teixeira Leite, de São João, o del rei, ele veio se tornando um grande comissário do café. Ele não era a pessoa que plantava o café especificamente, mas muito mais esperto, muito mais influente que isso. Ele veio para cá e se tornou um grande comissário do café. Ele era um atravessador, a pessoa que comprava, que vendia, que exportava, que até mesmo emprestava dinheiro a juros para quem quisesse começar uma produção. Mas especificamente não plantava o café. E aí, em 1843, se casa com Ana Isméria Ponte França, filha de um dos maiores cafeicultores da região. Seu pai, sim, Laureano Correio Castro, barão do Campo Belo, e dono da belíssima fazenda do secretário aqui na região. E a gente evidencia que esse casamento tenha sido benéfico para ambas as partes, já que ele tinha um capital financeiro nesse casamento, da negociação do café que fazia, e a sua esposa, o capital agrícola proveniente do café que o seu pai plantava. E aí, como eu disse, se casaram em 1843, e aqui moraram onde tiveram duas filhas, duas moças apenas. Francisca Bernardina, mais conhecida como Chiquinha, e o grande nome para a cidade de Vassouros, nascida em 1850, Eufrase Teixeira Leite, que ao longo da visitação a gente vai desbravar a sua história. A casa tem 22 cômodos, 69 janelas, só de área construída, são 948 metros quadrados, e esse aqui era o salão comercial, o ambiente, a sala de negociação do Dr. Joaquim, onde a gente observa aquele papel de parede na cor marrom, lá em cima, na parte superior, é a parte original do papel de parede, e bem em cima da porta a gente consegue ver a diferença de cor para aquela parte mais rosada, mais avermelhada, que já seria a sua réplica. Mas que de muito interessante a gente observa detalhes da influência que o Dr. Joaquim era, inclusive doutor, porque ele sai de São João del Rey e primeiro passa em São Paulo para fazer direito, então ele tinha uma formação influente, eu digo, porque ele tem no papel de parede, a sala que ele negociava o café, as folhas do próprio produto. Ou seja, ele estava agregando valor ao produto que ele estava negociando. e mais influente ainda, se a gente observar esses dois quadros aqui. Eles chamam muita atenção para o visitante que chega nesse cômodo, e eu desvendo agora o que possivelmente seriam esses quadros. Eles são de autores desconhecidos, e representam dois dos sete pecados capitais, gula e avareza. Sutilmente, o Dr. Joaquim, ele queria passar um recado a quem viesse negociar com ele, e era basicamente o seguinte, olha, não seja tão guloso a ponto de comprar muito, ter olho grande, não conseguir me pagar tudo que comprou da negociação com o café, mas também não seja tão avarento, tomam de vaca, não deixe de investir. Tenha equilíbrio ao negociar. E a partir de agora, nesse salão comercial, e nos demais que a gente vai ver, a gente vai ver uma maioria absoluta de imóveis e objetos que são originalmente da casa. Ou seja, a partir de agora, a gente vai desbravar o cotidiano de uma família do século XIX. Escritório, que era onde o Dr. Joaquim finalizava a negociação começada no cômodo anterior. Temos um dos móveis em destaque, talvez um dos mais importantes da casa, feito em uma marcenaria nacional, que é o contador ou cofre, onde aqui nas gavetinhas e repartições ele poderia guardar promissórios, documentos, contratos que assinava, e abaixo, bem abaixo, há um fundo falso, onde ali ele guardava o seu dinheiro, os contos de réis, o dinheiro da época. Destaco para vocês nesse cômodo, os mapas, muito interessantes, eles são franceses de 1833, e pensem, muito ricos em detalhes para um século XIX, onde não haviam tecnologias como hoje a gente conhece notoriamente. Mas mesmo assim, são mapas muito bem detalhados, se tratando de mapas com 190 anos. uma pura cartografia, feitos através de navegação, altitude, longitude, e eles conseguiam traçar essas rotas hidrograficamente. E um dos objetos que chamam muita atenção nesse cômodo, e de muita curiosidade, é esse chamado estereoscópio. Eu o apelidei de bisavô do 3D, onde aqui haviam duas fotografias, do mesmo local, porém em ângulos diferentes, e duas lentes aqui. Conforme a pessoa olhava a fotografia que ficava aqui dentro, através das lentes, no olhar da pessoa, as fotografias se convergiam, dando a sensação de tridimensionalidade, aproximação, profundidade, coisa que hoje a gente conhece como 3D, mas que naquela época, esse objeto fazia essa função. E apesar de estar num cômodo de trabalho, isso aqui era mais como um entretenimento, ou coisa do tipo. estereoscópio o nome. Ainda fazendo parte dessa área comercial da casa, a gente está no corredor das alcovas. E a alcova é um quarto muito característico como esse, que além de pequenininho, não tinha janelas, é a sua principal característica, e que servia para abrigar alguém que viesse negociar com o doutor Joaquim, um tropeiro, um cacheiro viajante, já que uma viagem de vassouros ao Rio na época, acreditem, demorava 7 a 8 dias, em lombos de mulas e cavalos. Então a pessoa certamente cansada, ou se fosse tarde para negociar, num quartinho desse poderia ficar, porém acabamos de conhecer o escritório, onde ali tinha o cofre, a arentima onde vamos a seguir, com os quartos da família, com a família em si, para um desconhecido ficar, era muito próximo, então ele poderia aqui dormir, mas não tinha acesso às outras áreas da casa, ou que não fossem trancados, o que poderia não acontecer, mas era comum sim aqui, um banquinho, com um escravizado tomando conta, para que não fugissem. Lógico, até poderia ter uma tina com água, como aquela que a gente vê ali, um gomil, um pinico, um urinol, mas era só uma noite, e na manhã seguinte eles seguiam viagem. E se a gente observar mais um pouco, logo aqui já é o rol de saída da casa, ou de entrada, por onde a gente passou. Então eles não tinham acesso à área mais profunda, a área mais interna da casa, é só mesmo essa área comercial, uma noite, e nada mais. São apenas, tirando aqui o Dom Pedro, são parentes da família, os outros quadros que a gente observa, como o capitão da Guarda Nacional, e principalmente por parte da Dona Nisméria. E aqui um figura, um símbolo do Imperador do Brasil, do Segundo Imperador, Dom Pedro. E falando sobre esse jardim, é um belíssimo jardim interno, ou de inverno, muito comum nos casarões da época. Esse tipo de estrutura traz ventilação e iluminação para toda a casa, coisas que hoje são bem importantes, mas que naquela época eram vitais, principalmente na falta de energia elétrica, e a ventilação que todo esse jardim proporciona também, como eu disse a vocês, a casa tem 69 janelas, é só que em volta 17, conferindo essas duas funções para toda a casa, iluminação e ventilação. Até nos dias mais nublados, quando a gente passa, a gente observa que é uma casa bem iluminada, em cada corredor, em cada cômodo. Além da beleza que tem esse jardim, já que essas roseiras que a gente observa, elas são replantadas de uma mudinha centenária, ela acompanha o mesmo estilo da época, e pode observar também, não tem espinhos nos seus galhos, é uma característica da espécie. Agora, a gente está finalizando essa área comercial da casa. Até esse primeiro um quarto de casa, foi de área comercial, de trabalho, de negociação. A partir de agora, a gente vai conhecer a área íntima, com os quartos que são propriamente da família, e a intimidade dos donos da casa. Reparem, era uma área íntima, pouquíssimas pessoas aqui tinham acesso, e por ser íntima, a gente vai ver tudo muito básico, muito simples, ostentação, riqueza sim, porém, áreas sociais, onde eles recebiam convidados. Abrindo essa ala íntima, nós temos o suposto quarto do casal, por ser o maior quarto da casa, da dona Nisméria, e do doutor Joaquim. Eu chamo a atenção para essa cama, bem bonita, ela é uma cama que, de madeira muito boa, enfim, mas que ao mesmo tempo, tem um padrão de tamanho diferente, do que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Ele tem um conjugado, é o maior quarto da casa, porque ele possui um conjugado, chamado quarto de banhar e de vestir. Era comum para aquela época, esse tipo de quarto, onde aqui se fazia as necessidades também, em pinicos e urinóis, poderia haver uma banheirinha, uma bacia, um pouco mais luxuosa, já que era para a família, mas que o banho era aquele banho de aceio, onde se molhava um pano úmido no corpo, no rosto, e era o banho da época. E acontecia num quarto como esse, de banhar e de vestir. Prosseguindo, e muito próximo ao quarto do casal, e isso era bem comum para aquela época, esse seria o quarto das filhas, tanto da Chiquinha como da Eufrase. A gente até evidencia que houvesse uma outra cama para a Chiquinha, ou até mesmo para a Eufrase, ou uma outra cama para uma outra filha, e a gente observa na pintura, na parede, a filha mais nova do casal, Eufrase Teixeira Leite, que desde muito cedo, naquela pintura, nesse pastel, ela tinha 18 anos, e desde muito cedo, ela tinha características marcantes, se tratando de uma moça do século XIX, um inconformismo e uma ousadia, que se tratava de uma moça muito à frente do seu tempo, e que ao longo da nossa visitação, e principalmente no último cômodo, a gente vai entender a sua história, e o quão importante Eufrase Teixeira Leite foi para a nossa cidade. Agora reparem também, que ao longo da visitação, eu vou falar menos sobre a Chiquinha. Digamos que ela é a filha mais velha do casal, ela não se expôs tanto socialmente, como Eufrase, nenhuma pintura sobre ela a gente vai ver, mas que a gente vai entender melhor a história das duas, e por que de nós estarmos hoje visitando o museu. Próximo cômodo dessa área íntima da casa, é a biblioteca do Dr. Joaquim. Uma biblioteca que chama muita atenção pela quantidade e diversidade de livros que aqui possui, em diversos idiomas, categorias também. São mil livros, três mil jornais e revistas à época. É uma biblioteca que certamente o Dr. Joaquim passava boa parte do seu tempo nela, como advogado que foi. Aqui tem livros em diversos idiomas e categorias, como eu citei, em inglês, português, francês, alemão, italiano, tem literatura, tem direito, é muito vasta mesmo essa biblioteca. Na parede, nós temos as pinturas de barão e baronesa de Itambé, que são os avós paternos de Eufrase, ou seja, pais do Dr. Joaquim. Eles que, como eu comecei contando a história para vocês, saíram de São João del Rei com a decadência do ouro e tiveram onze filhos. Todos os onze filhos vieram para essa região ao longo do tempo se enriquecer com café com a decadência do ouro. Um deles foi o Dr. Joaquim, o dono dessa casa. O outro foi aquele ali, o João Evangelista. E todos habitaram a região. Mas nessa casa, especificamente, morou um desses onze filhos, Dr. Joaquim José Tenchera Leite, como a gente viu lá na frente. Agora a gente observa uma diferença de cômodos do que a gente viu numa área íntima. E como eu citei para vocês, poucas pessoas tinham acesso, já que era uma área íntima de fato. Porém, agora estamos num cômodo social. E por ser social e por receber convidados, observamos esse belíssimo papel de parede. E que daqui a pouquinho eu até mostro um pedaço do original para vocês. Mas a gente vê riqueza, vê luxuosidade, principalmente nessa louça sobre a mesa. Toda louça de porcelana filetada e monogramada a ouro, com as iniciais dentro de cada prato, JJTL, Joaquim José Tenchera Leite, como era de praxe naquela época. E foi inclusive uma louça que fez parte do casamento do doutor Joaquim e sua esposa, esse 1843. Tiam cerca de mil peças dessa louça na época. Então a gente consegue observar mais nesse armário, nesse belíssimo armário, inclusive, mais dessas louças. Uma louça que eu destaco para vocês, uma dessas peças é essa cremeira, onde se poderia se colocar esses cremes para molhar em biscoito ou coisa do tipo. E toda ela do mesmo estilo, filetada e monogramada a ouro. E agora? Isso. E uma curiosidade. Na mesa, todos se reuniam para essas refeições sociais, porém, após elas, apenas as moças ali sentavam. É um conjunto austríaco de sofás e cadeiras de marca Toné, onde elas tomavam seu chá, tinham assuntos do universo feminino e os homens iam para outro cômodo, como era comum. Então, na mesa grande, todos se reuniam, mas após os jantares, apenas as moças ali sentavam e os homens iam para outro cômodo, fumar charuto, machucar tabaco. E a gente vai lá daqui a pouco também. Em relação ao papel de parede, eu gostaria de mostrar para vocês um pedaço do original. A gente encontra exatamente atrás da janela por não receber incidência de luz, então é mais fácil de preservar. Mas se colocar um do lado do outro, a gente observa que é bem idêntico, como o nome já diz, réplica e a cópia idêntica da original. Esse, a gente observando, é o original e essa, a sua réplica. Bom dia. Agora, estamos na copa. E se lá, na sala de jantar, a família recebia seus convidados para refeições sociais, aqui seria toda e qualquer refeição do dia a dia da família. Então, quando estavam as quatro pessoas que moravam na casa, aqui, para receber convidados, no outro cômodo. Mas é mais simples também, porque estamos na área de serviço. E era uma área de maior circulação dos escravizados à casa, já que a senzala ficava muito próxima aqui. No cômodo, a gente tem algumas doações, alguns objetos que vieram para cá arrematados por leilão, mas eu destaco para vocês esse belíssimo carrilhão. É um carrilhão de 1860, veio de uma fazenda chamada Serraria para cá, e, como a gente pode observar, funcionando perfeitamente. A gente, inclusive, vai conhecer outro cômodo de área de serviço agora, que é a cozinha. Estamos agora na cozinha da casa. É um cômodo, sim, passou por algumas modificações ao longo do tempo, mas que retrata fielmente como era na época em objetos, em utensílios. Eu destaco alguns para vocês, como esse próprio fogão. Ele veio para cá como doação, o da casa, com o tempo não se preservou, mas ele é da época, sim, de 1866. Veio de uma fazenda chamada São Fidelis para cá. Ele é todo de ferro, com 12 bocas, 2 fornos. Um dos meus queridinhos nesse cômodo é aquele filtro. Esse é um filtro de pedra porosa vulcânica, onde a água passava pelos poros da pedra até cair na moringa de barro. Aqui nós temos outros utensílios domésticos e, por exemplo, a gente observa essa, que também é muito maravilhosa, essa farinheira toda trabalhada na madeira e foi confeccionada por Carlos Spangenberg, a mesma pessoa que fazia as bengalas de Dom Pedro II. Espremedor de limão. Garrafinhas que, ao longo do tempo, foram encontradas na chacra, soterradas. A gente tem de bebida, de caneta tinteiro. Essa aqui chama muita atenção de leite de rosas. E outros utensílios que a gente observa na prateleira de uso do cotidiano. Quarto de hóspedes. E, diferentemente da Alcova, que era aquele quarto pequeno, sem janela, que era para a pessoa que viesse negociar, estamos num quarto de hóspedes, que aqui já abrigava um amigo, um parente mais chegado. E a gente observa que tem papel de parede e também tem janelas. E voltamos à área social da casa. Salão amarelo de saraus, de bailes, das festas aqui da casa naquela época. A música vinha desse belíssimo piano. Ele é um piano francês de marca Henri Hertz. E acredita-se que dessa marca e desse modelo em funcionamento no mundo todo, só existem dois. Um na França, em Estrasburgo, e outro a gente está vendo aqui pessoalmente. Intacto, hoje em dia ninguém mexe, ninguém toca nele, mas muito bem utilizado. Ele foi na época. Possui três quartos de cauda. É um piano bem grande. E chama muita atenção pela sua suntuosidade, pela sua beleza. As cortinas e papéis de parede aqui são réplicas. Com o tempo é bem difícil de preservar tecido, mas elas retratam muito bem, como o nome já diz, réplica. A copa idêntica da original. Os espelhos, originais também no cômodo. Os detalhes em cada papel de parede. Todas essas arandelas, que são essas luminárias, também são originais hoje, com adaptação elétrica. É a velas também. E ao centro, um belíssimo lustre de cristais da boêmia, detalhado em bronze, feito em opalina, que é essa espécie de, como se fosse uma porcelana, e ele todo original. É um lustre francês de cristais da boêmia. E agora, se as moças ficavam na sala de jantar, era pra cá que os homens vinham. O Salão Vermelho, nosso último cômodo de visitação, onde aqui eles tinham reuniões políticas, econômicas, fumavam charuto, mascavam tabaco, cuspiam naquelas pecinhas de porcelana no chão. Inclusive, muito bonitas, mas com essa função bem específica, são as escarradeiras ou cuspideiras. E ficavam no fumoato. Exatamente. E aqui a gente tem uma frase. Isso, isso. Antes dela, o lustre, belíssimo lustre, de cristais de murano italiano, com as cores da bandeira da Itália, o branco, verde e vermelho, que chama muita atenção de cada visitante que vem aqui, pela sua beleza, por cornar muito bem com o salão que a gente está. E voltando a falar sobre ela, ao centro nós vemos Eufrase Teixeira Leite, sua pintura mais famosa, feita por Carolus Duran, com os seus 37 anos, época que ela já estava na França, mas que a gente consegue observar que desde muito cedo, quando a gente viu uma pintura dela com 18 anos, e os seus 37 durante sua vida toda, na verdade, as suas características marcantes, uma maneira de posar para pinturas, um olhar muito de uma moça à frente do tempo dela. E agora a gente consegue desbravar um pouco mais da sua história e entender o quão importante esse museu é e principalmente o quão importante Eufrase foi e é até hoje. Quando os pais falecem, e se em 1871 falece a Dona Ana Isméria e em 1872 falece o Dr. Joaquim, Eufrase Chiquinha, com uma grande fortuna como herança, herdeiras diretas eram da fortuna da família, se continuassem morando em vassouros no Brasil, seriam forçadas a um casamento que naquela época era bem comum, com tios, com primos. Algo que Eufrase é muito ousada desde muito cedo, muito inconformista, não ia aceitar. E até onde a gente sabe, Chiquinha também não aceita. E destaco para vocês que o Dr. Joaquim, por não ter tido filho homem, não sei se direta ou indiretamente, a Eufrase teve noções de matemática financeira, que desde muito cedo nem para uma moça isso era passado. Então junta essa noção de matemática financeira. A vontade de não se casar com um parente e com toda a sua ousadia que Eufrase tinha, ela e sua irmã partem em 1873 para Paris. E quantos anos? 23 anos Eufrase tinha e 28 a sua irmã. E acreditem se quiser, lá em Paris, Eufrase se torna ninguém mais, ninguém menos do que a primeira mulher brasileira a operar a Bolsa de Valores. E isso inacreditável, se tratando de uma moça do século XIX, mulheres realmente não tinham esse envolvimento financeiro nenhum. E Eufrase se torna essa mulher, primeira mulher brasileira a operar a Bolsa de Valores, multiplicando a fortuna da família. É verdade, mulheres não pisavam na Bolsa de Valores. Eufrase morou então próximo ao Arco do Triunfo, em Paris, onde ela tinha um palacete de cinco pisos com o telefone ligado direto para a Bolsa de Valores. Onde lá ela investia, ela contratava e multiplicava ainda mais a fortuna da família. Só que acontece que, não casa, ainda tem filhos, nem ela e nem a Chiquinha. Eu abro um parêntese para dizer que Eufrase teve sim um grande amor. Joaquim Nabuco, político, abolicionista, pernambucano do século XIX, foram 14 anos de relacionamento, onde se mostravam muito apaixonados. Eles se conheceram, Eufrase Nabuco, em 1873, quando ela parte num vapor chamado Chimborazo, um vapor, um navio que levava as pessoas para a Europa. E era uma viagem que demorava três a quatro semanas. Eles já desembarcaram noivos. E ali se mostra, se explode um grande amor. Eles noivaram umas quatro vezes. Havia muita divergência e algumas dualidades nesse relacionamento, mas sim, foi o grande amor da vida dela. Voltando à história, Chiquinha falece com 54 anos. Sem casar e sem ter filhos em Paris. Eufrase herda a fortuna da irmã e se torna cada vez mais rica, vivendo dos 23 até os 70 lá. Quando volta para o Brasil, vinha esporadicamente essa casa, mas ela passa a morar no Rio de Janeiro, na Glória. E é lá que com 70 anos, ela começa a escrever seu testamento, onde não tendo herdeiros diretos, por não ter se casado e não ter tido filhos, ela deixa benfeitorias para a cidade de Vassouras. E havia no seu testamento, não se mexe na casa de meus pais. Ela não queria que nada aqui fosse mexido, fosse vendido, não com a intenção de que isso aqui viraria um museu, o que depois virou, mas sim, ela queria que preservasse a memória da família como importantes que foram na época. Então, deixou essa casa e toda a área externa para uma irmandade da cidade, do Sagrado Coração de Jesus. Terrenos para a construção de colégios, um só para meninas e outro só para meninos. Dinheiro para mendigos que viveram perto de suas casas, tanto no Rio, como aqui em Vassouras, como lá em Paris também, libertou os escravizados dela antes da Lei Áurea. Olha a mente que ela tinha. E faleceu com incríveis, incríveis 80 anos, em 1930, porque se tratando de final do século XIX, começo do XX, a medicina não era avançada como hoje em dia, então se vivia muito menos. E ainda tem um hospital em Vassouras que leva o nome dela, o Hospital Eufrásia Teixeira Leite, de grande modernidade. Enfim, essa história é muito empolgante, eu mostro quão importante a Eufrásia foi, e belíssima história, de que desde muito cedo eu disse para vocês que inconformista, ousada ela foi, mas com o passar do tempo a gente pôde perceber que muito, uma grande benemérita ela se tornou. Uma frase que destaca muito bem ela e diz aqui em alguns folhetos de visitação é que é demais a opinião de minha gente, que não compreende como eu não sou a mais feliz das criaturas, parece que para isso só me falta ser como todo mundo. Ela pensava que exatamente para ela ser feliz, ela precisava ser como todo mundo, mas ela não conseguia ser. Ela era exatamente quem ela era, ousada, inconformista, mas foi o que foi e conseguiu deixar esse legado belíssimo, histórico e um patrimônio imaterial e muito grande para todos nós. E o museu foi doado? O museu, o que acontece? Essa casa foi deixada para a Irmandade do Sagrado Coração de Jesus e aí com tudo o que havia aqui e com a necessidade de, por exemplo, aqui havia esses objetos, os móveis que haviam nessa casa, o IFAM chega a tombar isso aqui em 52, na década de 50, vendo que isso aqui tinha uma riqueza histórica muito grande e aí foi tombado em 52 e aberto com o museu na década de 60, mais precisamente em 68, pelo IFAM ainda e hoje administrado pelo IBRAN, que é o Instituto Brasileiro de Museus. E a área dela continua a mesma? Hoje em dia, um pouco diferente, porque naquela época eram cerca de 240 mil metros quadrados, só que como eu contei um pouco anteriormente, a frase é deixar esses terrenos para a construção de colégios, que eram vinculados a toda essa chácara de 240 mil e que foram repartidos, ainda em seu testamento ela pede para que fossem criados esses colégios e hoje são 33.300 metros quadrados. Existe alguma possibilidade da Irmandade ter tido algum problema? Alguns relatos contam, sim, e até de algumas viagens que foram feitas para fora, de que ela tinha alguma dificuldade com a própria saúde. Então, talvez até mesmo por isso de ela não ter sido exposta socialmente ou coisa do tipo. Então, ela tinha algumas dificuldades na própria saúde. E talvez a Eufrásia, para cuidar da irmã... Exato, exatamente. Tem todo esse sentido de preservar, mas que até onde a gente sabe, ela esteve ao lado da Eufrásia durante toda a sua vida ou então enquanto viveu, mas que realmente exposta socialmente, mas a Eufrásia foi a Chiquinha. Ela teve esse lado mais reservado. Exatamente. Você trabalha aqui quanto tempo? Eu trabalho aqui... Na verdade, eu comecei como estagiário do museu, isso em 2014, quando eu tinha 16 anos. E aí eu passei um grande período aqui até 2020, quando houve a pandemia e o museu precisou ser fechado. E agora, nesse ano de 2023, eu voltei, mas daí já se vão oito anos de história. Amo isso, o trabalho que eu faço. E por ser vassorense, o contato que eu consigo ter com as pessoas e com a história da minha cidade e fico orgulhoso de saber que naquela época eu não sabia dessa história, por ser vassorense, não tinha visitado ainda, não conhecia de alguma forma e trabalhar aqui e saber que isso tudo aconteceu na minha cidade, a história de uma moça que realmente foi magnífica, muito importante, isso encanta e é o que eu costumo passar para as pessoas que conhecem a casa, os visitantes. Muito prazer. E eu agradeço muito a visita, espero que tenham gostado e que mais pessoas possam conhecer a história da Eufrase desse museu que conta a nossa história. Essa é a história do Brasil, uma época áurea de vassouros com café, mas uma época áurea do Brasil, desse império, desse reinado e espero que tenham gostado. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu queria agradecer muito ao diretor da Casa da Era, aos funcionários da Casa da Era por terem permitido a gravação lá, ao Matheus, que nos conduziu por essa viagem aí no tempo. E eu já falei da Eufrase, tanto no meu livro, Mulheres do Brasil, a história não contada, quanto numa live aqui no canal com a Eneida Queiroz, que também tem um livro sobre a Eufrase. Se vocês quiserem saber mais, eu chamo a Eneida para contar mais sobre a Eufrase para vocês. Deixa aí seus comentários que vocês acharam do vídeo. Um abraço, até a próxima.